oi gente olha aqui pra vocês verem eu coloquei aqui esse casal de clopsita esse aqui é o tal e essa aqui é jade então eu resolvi colocar eles pra poder ouvir um vídeo aqui pra poder cantar e isso via literalmente ficaram mudos só ouvindo o que tava passando no vídeo então segue aí que a gente vai ver as reações que eles expressaram olha só pra vocês verem ver como eles ficaram atentos mas aqui eles acantam e subiam vários tipos mas a gente quer que eles afinam e canta sequência igual a isso do vídeo nós estamos trunando eles aqui mas é um pouco difícil e tem um pouco de paciência e praticamente ficaram imóvel quietos atenta ao som da outra calopsita mas aqui esses dois são filhotes mais ou menos uns quatro meses só então mas eles já fazem bastante coisas aí eles estão sujinho assim vocês podem observar que estão com os pés sujos e a jade ela tá com rabinho sujo mas é porque a gente solta eles eles caminham aqui e a gente tem um pouco de aqui pela 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 casa e também pelo quintal aí eu tenho uma área de terra aqui eles acabam que eles gostam de comer comer terra pegar terra cascalho e areia então acaba sujando viu mas é normal a gente deixa eles soltos e aí e aí e aí e aí o cotal ele tá bastante atento ao som mas ele não arriscou repetir a gente porque ele ainda tá nessa fase ele é um pouco assanhado e quando ele ouve alguma coisa que você quer ensinar para ele ele fica extremamente em silêncio e é muito dócil muito manso de todos os dois e aí o pessoal quero agradecer a todos aí os inscritos que acompanha nossos vídeos tá o nosso aí um muito obrigado a todos e curte e curte mais esse vídeo deixa o like aí e aí e aí mais vídeo. Obrigado a todos.